Domini, Domini, Domini Seja em nós, venha a nós A tua paz Vem pra mim Será fim do fim Revela-se o segredo E quebra-se o silêncio Luz na imagem verdadeira Que nos afasta pelo abismo Lança o fio no precipício A luz sobre os sentidos E a paz aos homens filhos Crédulos Aos descrentes e cegos Se a mesa é redonda Não se aponta, aponta Onde que a porta Sobre os mundos Emenda-se nos cães escuros Rompe a roupa reite A rampa de um rei Abilostei O Itális Pecata-se a luz Regata-se a luz Domini, Domini, Domini Quando, enfim, o meu latim Foi assim melhorando Pouco a pouco Minha língua de Taku já Lambuza no céu da minha boca Pronuncia em um verso O verbo amor Que eu já sei de cor Seja em nós Venha a nós A tua paz Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto